O cabelo das divas são sempre referência, são elas que ditam as tendências. Nós mulheres adoramos inovar, se transformar, até mesmo ser outra mulher. Então recorremos aos cortes ou tinturas, mas não precisa radicalizar, basta investir na chapinha ou babyliss, explorando ao máximo as ondas e o volume do cabelo. E olha, sempre lembrando de estar com a hidratação em dia, que ela irá manter seus cabelos saudáveis. Madonna, Beyoncé, Jennifer Lopez, Cláudia Leite, Vanessa e Britney Spears. Afinal, quem nunca viu aquela diva poderosa e se perguntou como eu consigo esse cabelo? Nós, meras mortais, ficamos babando e tentando copiar ao máximo as últimas tendências. E é por isso que o Nosso Cidade Fashion quer saber, qual é o cabelo dos seus sonhos? Dani, se eu pudesse ter um cabelo de uma diva, seria da Jennifer Lopez, que tem o cabelo radiante. A latina J.Lo geralmente muda a cor das madeixas, mas sempre mantém o corte. Ela tem um estilo muito versátil, sempre aposta no cabelo com ondas definidas e penteados bem elaborados. Dani, se eu pudesse ter o meu cabelo, teria igual o da Maiar Care, aquela diva, aquele cabelo cacheado perfeito. Moriah faz a linha diva com ventilador no cabelo. Ela ainda adota esse visual com cachos de vez em quando, mas prefere os fios alisados com ondas da metade para baixo ou abertas para fora. Oi Dani, se eu pudesse ter um cabelo de uma diva, seria o da Beyoncé, porque são cabelos de mulheres com muita atitude. Dona de um cobiçado cabelo, Beyoncé já mostrou que gosta mesmo é das madeixas compridas. Uma das habilidades dela é brincar bastante com os fios e sempre aparecer com os cabelos em diferentes estilos. Seja liso ou cacheado, ela arrasa na produção e sempre arranca suspiros. Ondas definidas, volume na medida, mescla perfeita de tons e brilho, muito brilho. Essa é a combinação mais que perfeita e quase inatingível dessas musas que abusam do balançar de suas madeixas. A boa notícia é que é possível ter a cabeleira de diva sim. E quem dá as dicas é o rei stylist Jarbas. Qual o segredo para manter as ondas perfeitas? Ele começa com um bom tratamento, uma boa lavagem, um ambiente calmo, um ambiente climatizado, usar bons produtos. Depois você começa a trabalhar, trabalha com escova, trabalha com babyliss. Esse trabalho que é fundamental, usar bons produtos para finalizar, é a tendência para esse verão. Ondas, muitas ondas. Liga para mim, diga que vem, faz um carinho, sou seu neném. Fala baixinho, no meu ouvidinho, tá tudo bem, tá tudo bem. A cor das famosas, a cor das famosas, elas estão em todos os lugares, né? Mas assim, continua prevalecendo. E agora também já, com bastante força, tá vendo os tons cobre, os tons raiz mais escura, natural. E camadas, o nombre ré, camadas com luzes, estilo californiana mesmo. E muito loiro, muito champanhe mesmo, estilo Britney Spree, aquele cabelo bem bonito, Madonna, Cláudia Leite, Yvette, já um tom mais natural, com uma ponta um pouco mais clara. Sabrina Sato, é um cabelo super bonito, Cleo Pires. E assim vai do gosto de cada cliente. Pra ter o efeito de um cabelo bonito, você tem que estar hidratando, cauterizando, fazendo recarga de queratina, tem que estar cuidando dele sempre. Porque pra deixar um cabelo bonito, ele passa por um processo que inclui secador, inclui piastra, que é a chapinha, babyliss, e assim, exclusivamente, outros aparelhos que a gente usa. Então você tem que estar optando sempre por bons produtos, por um ambiente legal, por bons profissionais, né? E assim você tem um cabelo bonito diário. Para mostrar que com bons produtos e dicas básicas, toda mulher pode se transformar em um ícone pop, nossa apresentadora Dani Bacelar passou por uma rápida transformação e te dá as dicas de como não errar. Na lavagem dos fios, prefira shampoo sem sal. E para desembaraçar, use pente, de preferência o de dentes largos, para evitar com que os fios quebrem e caiam. Para tirar o excesso de água antes do secador, seque sempre com um pano. Pode ser uma camiseta velha de malha, fazendo movimentos de baixo pra cima. Use um bom produto para proteger os fios e logo após um finalizador e cuidado. O ideal é usar o secador em uma temperatura de cerca de 80 graus. E lembre-se, os bobs e grampos são aliados fiéis e super em conta, além de proporcionar um resultado de onda e volume incrível. Agora é com você! Aproveite as nossas dicas e transforme-se em uma verdadeira estrela! Aproveite as nossas dicas e transforme-se em uma verdadeira estrela! Aproveite as nossas dicas e transforme-se em uma verdadeira estrela! Aproveite as nossas dicas e transforme-se em uma verdadeira estrela! Aproveite as nossas dicas e transforme-se em uma verdadeira estrela! Aproveite as nossas dicas e transforme-se em uma verdadeira estrela! Aproveite as nossas dicas e transforme-se em uma verdadeira estrela! Aproveite as nossas dicas e transforme-se em uma verdadeira estrela! Tchau, tchau.